E agora a Esquadrilha da Fumaça, sempre presente no Grande Prêmio de São Paulo em especial representando os 70 mil integrantes da FAB e a Força Aérea Brasileira que atua em diversas frentes, defendendo a soberania do espaço aéreo controlando o tráfego aéreo civil e militar, integrando a imensa área de mais de 22 milhões de quilômetros quadrados de responsabilidade nacional a Força Aérea que atuou no combate ao coronavírus transportando, realizando transporte e 5 mil toneladas de cargas para os quatro cantos do país e voando mais de 6 mil horas no combate à pandemia espetacular, simplesmente espetacular é a Força Aérea Brasileira dando o seu show também